O cara nasceu do meu lado e fez o que? Mano, L11 é vesga, não importa quais sejam Inicio da rodada Quase Chegou, velho Ai, eu caio fazendo inveja Copão de mole, que delícia Eu acho muito lento, velho Olha Você atacou Perdão Você atacou, cara Porra Hum Inicio da rodada Inimigo atingido Olha lá Tá de F7 esse Tankou de novo Quem tá de F7? Claro que você falou que é meu fã Quem, quem, quem? Tá em segunda aí Ah, o Alex? Não, não O que tinha saído e voltou Tá, o Tankou dessa vez, né? Talvez não Tá, tá de F7 Uma coisa em dano Só que ela tem 2 a mais de precisão Au Ah, mano O Alex tanca todas, velho Tá, ganhei uma coisa em pertença É, a skin é bonita Mas eu gostei da skin Ai Tá Tá Mais aula Inicio da rodada Ai Ai, Xande Pra que isso? Que? Você tankou Não Não pegou tiro em mim, não Não, não Era o meu tankou Não tanquei, não Não pegou tiro, não Não acertou, não Essa merda desse lag Que deu aquela coisa vermelha ainda Como se o tiro tivesse acertado É, foi no reg Mesma situação Ai Foi F7 Foi F7 esse maninha aí Tu fala quem, gente? O Neo ZF1 ali, cara Cadê Neo ZF1? Nem aparece pra mim Ah, Neo ZF1? É É Tá, já vou clicar ele Vou morrer aqui Não dá mais pra clicar Ah, agora eu deixo Dei William, talvez Cadê? 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 Tô escutando a live Que parulho lá Que bolho, e o C? E aí Camila, salve Tá usando sim, ó lá Tô até o TAB Que mesmo Que? Ué, cara Não pegou Agora que eu tô de olho Ele não usa Todas as vezes que eu dei um TAB aqui Eu ia ligar Ó, ganhou Mas não usou Deu? Agora ele não usou Todas as vezes